O leopardo é um predador que come tudo o que encontra em seu caminho. E como passa boa parte do seu tempo nas árvores, nem as aves escapam. Esse felino está sempre preparado para atacar e abater uma presa que encontrar em seu caminho. E quando ele encontra uma ave em terra, ou quando ela pousa em sua árvore, ela pode acabar virando refeição. Hoje vamos ver 5 ataques de leopardo a aves. Número 5 Essas aves estavam no chão quando uma delas foi atacada e capturada por um leopardo. Mas ele parecia filhote e não conseguiu segurar a ave, que saiu voando e o deixou com fome. Número 4 Dessa vez o leopardo encontrou o que parece ser uma pomba nos galhos cercas de uma árvore. Mas quando ele atacou, a ave saiu voando e quase que ele levou uma grande queda. Número 3 Esse ataque é incrível. O leopardo estava escondido no capim seco e quando chegou perto, deu um salto acrobático. Mas a ave esperta conseguiu escapar. Número 2 Esse leopardo encontrou uma águia no chão e esperou ela vacilar para atacar. Ele pegou a águia e a matou. Porém, no final ele não comeu. Deixou ela morta lá. Você entendeu por que ele fez isso? Número 1 Esse leopardo encontrou um falcão em uma árvore. Ele subiu devagar e atacou ele sem dar chance de fuga. Dessa vez, ele vai almoçar uma ave deliciosa. Número 2